Oi, gente! Tudo bem com vocês, meu povo? Gente, eu quero mostrar pra vocês aqui, eu quis muito fazer essa resenha, quis muito vir aqui falar desse perfume pra vocês. Vocês sabem que o meu canal, ele é praticamente 90% aí, 80, 90% de nacionais. Mas eu tenho e amo perfumes importados, tá, gente? Eu tenho bastante, até bastante na minha coleção. Só que eu conhecia, desde a semana passada, esse perfume chegou pra mim. E, gente, eu vou falar sério, seríssimo com vocês. Um dos melhores, eu não conhecia essa fragrância. Um dos melhores perfumes importados hoje da minha coleção, que eu tenho uma quantidade até legal, com toda a certeza, é esse perfume. Primeiro, eu amo Narciso Rodrigues. Eu amo esses perfumes de Narciso Rodrigues. E eu adquiri esse aqui, ó, ele é todo quadradão, assim. Esse aqui é o Narciso Rodrigues Poudre. Eu estou alucinada com esse perfume. Eu falo, assim, sem medo de errar. Dos importados que eu tenho, eu tenho vários perfumes importados na minha coleção. Não é muito, mas é vários. É claro que o que sobressai na minha coleção, o que eu tenho mais, são os nacionais. Mas eu tenho até uma quantidade razoável aí de perfumes importados. E eu digo, sem medo pra vocês, que uma das melhores fragrâncias que eu tenho hoje importado na minha coleção é esse aqui, que é o Narciso Rodrigues Poudre. Gente, eu tenho, dos Narciso, eu tenho o For Her, que eu já fiz resenha dele pra vocês. Eu tenho o Crystal, que é esse bonitinho aqui, que o meu é de 50ml. Se vocês quiserem, eu não tenho resenha desse ainda. Crystal. Eu faço resenha pra vocês. Eu tenho o Ombre, eu acho que é assim que se pronuncia. Que é esse salmãozinho aqui também, dessa versão quadradinha. Mas hoje eu quero falar do Poudre, que é esse aqui. A caixinha dele, ó, é assim, tá vendo? Ele é de 90ml. Esse meu é um Eau de Parfum de 90ml. Tem aqui o cartucho preto, tá vendo? Na cor preta aqui. E eu quero falar sobre essa fragrância pra vocês, que é assim, ó. Se você gosta de comprar perfumes importados, coloque na sua lista. Eu vou falar as notas que tem esse perfume, que predomina na minha pele. Eu vou falar pra vocês. Já vou entregar que ele é um perfume talcado. Então você precisa, assim como a maioria dos Narciso Rodrigues, que são talcadinhos. Aqui tem o musk e o lado talcado. E eu quero conversar com vocês sobre essa fragrância, que é assim, simplesmente magnífica. Pensa numa fragrância chique, elegante, confortável e que tem versatilidade. É o Poudre. Ele sai na hora que você borrifa. Eu borrifei ele aqui, tá até brilhando, tá vendo? Aqui, ó. Pra quem fala, ai, perfumes... Esses perfumes similares são muito oleosos. Gente, todos os Narciso Rodrigues ficam desse jeito aqui, ó, em mim. Dependendo da marca, eles ficam bem oleosos na hora que borrifa. E aqui eu borrifei o Poudre. Ele ficou bem oleoso, tá vendo? Aí a pele vai absorvendo. Eu não ligo pra isso, tá, gente? Tanto nos perfumes importados, nacionais ou mesmo similares. Eu não me importo quando fica assim, ó, oleosinho aonde eu passei. Meu Deus do céu! É um perfume que ele tem um lado talcado. Não é um talcado, já ardeu o nariz. Sabe aquele talcado que ele é tão talcado que arde o nariz? Não! É assim. Ele tem um talcado um pouco mais sutil, mais aconchegante, mais arredondado, mais aveludado. E esse talcadinho é desde o começo até o dry down dessa fragrância. E é uma fragrância que quanto mais tempo ela passa na sua pele, mais deliciosa ela vai ficando. Então ela sai com essa pegadinha talcadinha e também com a flor de laranjeira. O talcado dando aquele lado empoado, né? Aquele lado mais abafadinho na fragrância. E a flor de laranjeira abrindo, dando mais vivacidade pra ela. Então eu sinto nitidamente o lado talcadinho e o da flor de laranjeira. Ele é almiscarado também. Então brinca essas nuances talcadas e almiscarada. Vocês sabem que o almiscar, ele tá muito presente nos Narciso Rodrigues. For her! No Ambré ali! No Crystal! Todos os perfumes Narciso Rodrigues tem uma pegada de almiscar e esse não é diferente. Então ele fica assim, ao mesmo tempo que tem esse lado mais talcadinho, ele tem esse lado mais almiscarado, trazendo mais vivacidade pra esse perfume. Ele tem rosa búlgara. Então, Thaís, ele tem algum DNA, por exemplo, do mais conhecido aqui, que é o Narciso for her? Sim, ele tem alguns DNA, alguns não, né gente? Ele tem algum DNA, sim, desse perfume aqui. Mas aqui aparece muito as rosas almiscaradas. Aqui é o que mais aparece. Esse, o púlgret, ele aparece bastante o jasmin. E é um jasmin vibrante, é um jasmin pra cima. Que aí vem o lado talcado dando uma abafadinha, querendo tão abafadinha nesse jasmin. Mas não consegue, tá? A flor de laranjeira também, ela dá essa vivacidade, ela leva esse perfume pra cima. Ele tem kumaru, né? Que é esse lado mais adocicado. Mas, gente, é bem sutil o adocicado deste perfume. Ele é extremamente chique. Extremamente delicioso. Sabe aquela fragrância deliciosa que eu não encontrei nenhum defeito? Nenhuma nota que sobressaia nada? As notas são tão bem feitinhas. Elas se juntam, assim, tão perfeito, gente. Que perfume maravilhoso. Se você gosta dessa floralidade mais branca, mais limpa, do jasmin. Ele tem, olha só, bastante flor de laranjeira, mas não é agressiva. Não é aquela flor de laranjeira que parte pro lado funcional da coisa. Nada, nada funcional. É uma flor de laranjeira macia que você sente com esse jasmin bem vivo, bem pra cima, só que macio também. Aí vem esse empoadinho, que ele tem um empoado, esse lado talcado. É um empoadinho gostoso de sentir que até quem não gosta de perfume talcado vai gostar de Narciso Rodrigues Poudre. Pra mim, ele é o melhor, ou se não, um dos melhores perfumes importados que eu tenho hoje. É claro que amanhã, depois, pode chegar outro que eu me apaixono loucamente. Mas, assim, esse musk dele é muito delicioso. Ele brinca mesmo com esse lado mais empoado e o lado mais vivo, o lado empoado, dando aquele fechando a fragrância. E as notas que fazem ele ir pra cima, ele ir pra cima, sabe? Ele brinca com essa dualidade de ser mais empoado e mais alegre ao mesmo tempo. É elegante, fino, chique, aconchegante. Tem rosa búgara, que eu sinto também essa pegadinha de rosa, sendo que o almíscar e o jasmin, ele sobressai. Mas você sente, assim, lá no fundinho, eu sinto essa rosa búgara que dá o ar da graça aqui. E eu fico pensando, né? Quando eu provei esse perfume, a semana retrasada, semana passada que ele chegou pra mim, eu provei e fiquei pensando. Eu falei, como que nenhuma marca similar trouxe esse perfume? Porque eu não conheço nenhuma marca que tenha... Gente, eu vou infernizar essas empresas pra trazer o pudreco, porque, assim, não é um perfume barato. Eu paguei 700, esse aqui é o maior, 840 nesse frasco, gente, que é o maior, que é o Narciso Rodrigues Pudre, de 90ml. Eu paguei 840 reais. Não é um perfume barato. Então, assim, eu vou, assim, pedir pra alguma marca... Gente, porque tem que conhecer, sabe? Assim, quem ama perfumaria, eu fiquei assim, eu falei, como que eu não tinha provado nem Decam dessa fragrância? Nem Decam eu tinha provado dela. Eu nunca tive interesse. Esses outros aqui, ó, o Crystal, eu tinha Decam. O For Her, eu comprei através de Decam. O Ambré, eu conhecia através de Decam. Mas esse aqui eu não tinha. Eu dei um Blight mesmo. Eu comprei no escuro, sem ter conhecido nunca a fragrância. Eu e eu comprei o maior frasco de 90ml e não me arrependo, gente. Não me arrependo. Que perfume delicioso. Fixação e projeção. Pasmem. Eu passei ali umas 8, 10 borrifadas. Porque eu paguei caro, mas não tenho dó de usar, não, gente. Eu taco o dedo no borrifador com força. Eu usei todas as vezes que eu usei. Ele foi de 8 a 10 borrifadas. E pasmem, gente. Ele ficou comigo, ele passou de 7 horas de fixação. Porque os perfumes Narciso, eles, pelo menos na minha pele, eles não são bombásticos. Não são. Tanto que eu falo pra vocês do For Her, que eu amo esse cheiro. E eu prefiro usar mil vezes o inspirado de Valentino Viegas. Que por causa, por conta da fixação e projeção. Que é muito superior a essa aqui, que é o original. Não tô falando que é melhor, tá, gente? Tô falando de fixação e projeção. Que o melhor inspirado dele é o da Valentino Viegas, que é o Femme Intense. Eu prefiro mil vezes usar o Femme Intense por conta da fixação. Esse aqui é delicioso, lógico. É o original delicioso que eu amo. Só que a fixação dele não é tão alta na minha pele. E assim como os outros, o Crystal, o Ambré, não é tão alta. Só que esse aqui, gente, ele foi de todos os Narciso que eu provei até hoje. O Poudre foi o que mais teve fixação e projeção na minha pele. É muito elegante. Sabe aquele cheiro elegantérrimo? É isso aqui. E eu quis muito trazer essa resenha falando só dele. Por mais que o canal seja voltado pra perfumes nacionais. Eu quis muito trazer pra vocês essa resenha. Porque é um perfume incrível. É um perfume incrível. E se você tiver curiosidade, se você tava pensando. Já pensou um dia em adquirir. Tem a condição de tá adquirindo. Gente, se joga. Porque, eita perfume bom. É esse aqui. Sabe aquele perfume que você quer usar todos os dias? Eu tô nesse jeito com ele. Falo, não, eu tenho que usar outro. Misericórdia. Misericórdia. Nada borrifado. É dezão que vai embora. É vintão que tá indo embora. Mas é um perfume viciante. Porque ele é muito versátil. Você consegue usar ele em qualquer momento. Você consegue usar ele em qualquer ocasião. E você vai tá muito chique. Você pode tá de Havaiana, gente. Pode tá com short. Uma camiseta de algodão. O short é uma saia. Um vestidinho básico, simples. Uma rasteirinha. Um chinelinho. Uma Havaiana. Botou isso aqui, gente. Tá com o banco a conta de milhões. Tem a conta de milhões. É isso aqui. É muito top. É maravilhoso. E eu quis muito trazer essa resenha pra vocês. Porque eu sei que a maioria das pessoas não tem condição de tá adquirindo. Eu mesmo, eu tenho que fazer meus movimentos ali. Deixar de comprar uma coisinha ali. Gente, nós somos assim. Por mais... Ah, 800 pra uns, 800 reais não é muita coisa. Pra outros, é quase um salário mínimo. Então, assim. Eu sei que tem pessoas que tem dificuldade. Mesmo assim, ela querendo muito. Não tem condição. Mas, eu venho aqui trazer pra vocês. Dizer que vale cada centavo. É muito top esse perfume. Ele é muito gostoso. E agora, oremos pra que alguma marca faça um bom, um inspirado incrível, maravilhoso. Porque Narciso Rodrigues Poudre com certeza merece. Mais pessoas merecem conhecer essa fragrância. É incrível, gente. É muito deliciosa. E deixa eu mostrar pra vocês o batom que eu estou usando. Eu já mostrei nos vídeos anteriores. Não é um batom. É, não. Ele é um batom, sim. Ele é um batom gel lip style. Que ele é da linha Una. Que é o vermelho. Ele é em gel. Gente, eu tô com ele há horas. Há horas. É o primeiro batom vermelho que eu amei. E ele serve como blush. Pra ser usado como blush. Como sombra e batom. Então, ele é três em um. Mas, hoje eu passei só nos lábios. Ele é vermelho? É vermelho. Só que assim. Olha o vício que deixa. Olha isso. Não acumula. Olha isso. Ele vai meio que saindo, mas vai saindo por inteiro. Sem acumular. Eu detesto o batom que acumula, gente. Olha isso. Ó. Ele dá um pouquinho. Ele transfere um pouquinho. Mas por conta que ele é gel mesmo. Minha unha caiu. Mas, gente. Olha como que é lindo esse batom. Eu amei muito. Ele é um lançamento da Natura. Ele tem várias cores. Tem o nude. Eu tenho esse vermelho. E tenho esse rosa aqui. Que eu vou passar aí nos próximos vídeos. Eu apareço com esse rosa. Porque eu gostei muito da textura, gente. Parece que você tá sem nada. Parece que tá só com gloss. E ele fica essa cor linda. Gostei muito. Gente, Deus abençoe todos vocês. Eu quis muito trazer essa resenha. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu sei que as pessoas que estão aqui comigo. A maioria prefere os nacionais. Muitos de vocês chegaram aqui pelas resenhas dos nacionais. Mas, nós também amamos. Eu amo o perfume importado também. E eu tenho alguns aqui na minha coleção. E eu quero fazer resenhas. Eu espero que vocês assistam. Estejam aqui comigo. Mesmo eu trazendo resenha dos importados. Tá bom, gente? Eu tenho alguns. Já fiz resenha de alguns. Trouxe do Pudrê hoje. Porque eu acho que vale super a pena. Conhecer nem se for Pudrê Can. Você que ama perfumaria. Ele é incrível, gente. Ele é um perfume maravilhoso. E hoje, hoje. Nós estamos no dia 28 de fevereiro de 2023. É um dos melhores importados que eu tenho na minha coleção. E eu tenho uma coleção de importados até grandinha. Pra mim, ele é o melhor. Sabe aquele perfume que ele te agrada em tudo? Desde o começo até o dry down. As últimas notinhas ali tá te agradando? É o Narciso Rodrigues Pudrê. E se vocês quiserem resenha do Ambré, do Crystal. Deixa aí. Eu já fiz do For Her. E o próximo que eu vou adquirir vai ser o Musk. Ele tem o frasco nesse formato. E ele é branco. Aquele é rosinha. O Musk é todo branco. Gente, o próximo que eu vou comprar vai ser o Musk. Porque eu já conheci ele. Fiquei apaixonada. E vai ser o próximo Narciso que eu vou adquirir. Com toda a certeza. Gente, nos abençoe todos vocês. Fiquem com Deus. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Amanhã eu estarei de volta. Bye, bye. Bye.